O momento é oportuno, entendemos que nós estamos vivendo um novo momento e uma nova gestão com certeza, com visão nas pessoas e esse tema mobilidade urbana é um tema complexo, mas que faz com que o cidadão comece a despertar pela importância dele estar na cidade. E é isso que a gente tem buscado através da federação, fazer parcerias com entidades tipo o FG, buscando abordar temas que, sem dúvida nenhuma, são temas que melhoram a vida das pessoas, que dão segurança para as pessoas, que dão sustentabilidade para os seus atos, lá onde mora o cidadão. O que é importante a gente frisar durante todo esse tempo é que ainda não foi despertado por nenhum gestor, seja na esfera municipal, estadual e federal, que o cidadão mora no município e lá é a sua demanda cotidiana. Então hoje eu vejo a visão de envolver mais as esferas municipais, estaduais e federal, envolver mais a comunidade, envolver a escola, envolver, enfim, órgãos constituídos que possam colaborar para que nós tenhamos dias melhores com pessoas mais antenadas, com melhor qualidade de vida. Reeducação para a mobilidade urbana, em parceria da Federação Goiana de Municípios com a Universidade Federal de Goiás, a FAV e outros parceiros, para abordar um tema de enorme importância para a sociedade como um todo, para a universidade, para as cidades, que é o tema da mobilidade urbana. Isso tem nos preocupado a todos que vivemos na cidade, sobretudo, em função das dificuldades, das carências, da falta de fluidez no trânsito e todos os impactos ambientais, sociais, econômicos, com esse modelo que foi adotado no Brasil, no mundo de uma maneira geral, nas grandes cidades, de um transporte individual e motorizado. Legenda Adriana Zanotto